Olá, bem-vindo ao B. Cislux em Portugal. Eu sou Daniela Cislux e neste episódio eu convido você a visitar comigo o Panteão Nacional, uma das maiores referências da arquitetura barroca, um monumento especial que guarda os túmulos de grandes personalidades da história de Portugal. Preparado para me acompanhar nesta visita? A CIDADE NO BRASIL as personalidades pelos feitos extraordinários que desenvolveram ao longo da vida. E foi então criado o Panteão Nacional, que conheceremos a seguir. Situado em Santa Clara, o Panteão Nacional nos encanta por sua história e arquitetura como um dos monumentos mais emblemáticos de Lisboa. Sua imponente construção pode ser vista a centenas de metros de distância e sua história chega tão longe quanto a sua visão na paisagem. Originalmente destinado à Igreja de Santa Ingrácia, o edifício abriga hoje o Panteão Nacional. As obras da Igreja foram iniciadas no final do século XVI por iniciativa da infanta Dona Maria, filha de Dom Manuel I. No entanto, sua conclusão ocorreu somente em meados do século XX. Foram vários os acontecimentos que impediram a conclusão e prolongaram as obras por três séculos. Em 1630, por exemplo, houve o roubo das hostias consagradas, guardadas no sacrário da Capela Mor. Simão Solis, um cristão novo que tinha sido visto arrondar o templo, foi acusado do crime e condenado à morte na fogueira. A história conta que no momento da execução, Simão jurou sua inocência e lançou uma maldição sobre as obras ao afirmar. É tão certo morrer inocente como as obras nunca mais acabarem. Após o episódio, a Igreja foi reconstruída, mas ruiu subitamente após um grande temporal cerca de 50 anos depois. O desastre levou à construção de um novo templo em 1681, um arrojado projeto em estilo barroco da autoria de João Antunes. No entanto, o arquiteto faleceu em 1712 e a igreja ainda não estava terminada. O prolongamento da conclusão das obras fez nascer, entre os lisboetas, a expressão popular obras de Santa Ingrácia. Esta expressão é usada ainda hoje, quando uma situação apresenta demora na execução. Sem a conclusão de suas obras, a Igreja de Santa Ingrácia foi classificada como Monumento Nacional em 1910. E a sua adaptação ao Panteão Nacional ocorreu alguns anos depois, em 1916. Em 1964, Antônio de Oliveira Salazar visitou o monumento e decidiu tirar proveito da superstição popular de uma obra sem fim. Para provar a capacidade do Estado Novo, ordenou que as obras fossem concluídas em dois anos. A inauguração do Panteão Nacional coincidiu com as comemorações do 40º aniversário do regime, realizadas em 1966. Desde então, o Panteão acolhe e homenageia algumas das mais importantes personalidades da história e da cultura portuguesa de todos os tempos. Ao caminharmos pela zona histórica de Santa Clara, é impossível não nos impressionarmos com a grandiosidade do edifício do Panteão Nacional. O edifício é coroado por um belo e grande zimbório e sua fachada principal concilia o barroco italiano com a prática arquitetônica mais notável e significativa de Portugal. Os três portais guardam a Galilé, totalmente decorada em grande relevo, uma obra-prima da escultura barroca. Entrando na igreja, nos deparamos com este belo portal. Acima, a coroa e o escudo de Portugal enaltecendo o caráter nacionalista da igreja. Vamos agora conhecer o interior desta magnífica igreja que se tornou o Panteão Nacional. A igreja possui planta em cruz grega, com paredes ondulantes que fazem contrastes de luz e sombra, marcadas nos ângulos por torreões. O amplo espaço da nave central é harmoniosamente decorado com recortes em mármore colorido, que contrastam com as sóbrias paredes de pedra. Na Capela Moro encontramos um belíssimo órgão barroco, uma das preciosidades da igreja. Na nave central encontramos seis cenotáfios, que celebram alguns dos ilustres heróis portugueses. Os cenotáfios são memoriais dedicados às pessoas sepultadas em outros locais. Uma comissão consultiva foi constituída para decidir quais personalidades seriam homenageadas e onde seus cenotáfios seriam inseridos aqui no Panteão Nacional. Aqui encontramos então Camões e Vasco da Gama, sepultados no Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, Pedro Álvares Cabral, sepultado na Igreja da Graça em Santarém, o Infante Dom Henrique, sepultado no Mosteiro da Batalha, Dom Nuno Álvares Pereira, sepultado na Igreja do Santo Condestável em Lisboa, e Afonso de Albuquerque, que teve sua sepultura na Igreja da Graça, destruída pelo terremoto de 1755 em Lisboa. Portanto, dentro da ótica da política do Estado Novo, foram decididos a colocar os cenotáfios de personalidades muito relevantes para Portugal, sendo que, tirando Dom Nuno Álvares Pereira, que era um militar, o Santo Contestável, envolvido nas guerras de independência com Castela durante a Idade Média, são todos eles personalidades relacionadas com os descobrimentos portugueses. Portanto, para além de Nuno Álvares Pereira, que foi um grande militar de finais de Idade Média, temos os cenotáfios de um Infante Dom Henrique, portanto, o grande impulsionador dos descobrimentos portugueses. Temos depois os cenotáfios de Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para a Índia, Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. E temos também o de Afonso de Albuquerque, que foi um governador da Índia, que, no fundo, ajudou a implantação da presença portuguesa no Oriente. E, claro, o grande escritor Luís de Camões, que, no fundo, canta a gesta de todos estes portugueses e da história de Portugal. O Panteão Nacional possui três salas tubulares, aqui no piso térreo. Em 1966, ano de inauguração do Panteão Nacional, foram trasladados para este local seis personalidades que já se encontravam sepultadas no Mosteiro dos Jerônimos. Entre eles, encontramos alguns escritores e antigos presidentes da República. A Sala 1 procura reconhecer as personalidades que, através das suas obras, contribuíram para imortalizar e divulgar a língua portuguesa. Aqui, encontramos os túmulos de Almeida Garré, escritor, dramaturgo e grande impulsionador do teatro em Portugal. Guerra Junqueiro, escritor e poeta que defendeu a renovação da vida política e cultural portuguesa. E João de Deus, poeta e pedagogo popular pelo seu envolvimento nas campanhas de alfabetização do país. Nesta sala, está também o túmulo da fadista Amália Rodrigues. Aclamada como rainha do fado, Amália foi uma das grandes cantoras do século XX, contribuindo para a divulgação de Portugal no mundo. A sua atuação no Cassino de Copacabana, em 1944, marcou o início do seu reconhecimento internacional. Na Sala 2 estão os túmulos do militar e político Marechal Humberto Delgado, figura determinante na luta pela liberdade e democracia, do escritor Aquilino Ribeiro, uma das figuras ímpares da literatura portuguesa, e da poetisa Sofia de Melo Brainer Andressen, uma das maiores poetisas do século XX português. O túmulo do jogador de futebol, Eusébio da Silva Ferreira, foi o último a ser trasladado aqui para o Panteão em 2015. Eusébio é considerado um dos maiores futebolistas de sempre. O futebolista tornou-se símbolo nacional e um marco na divulgação da importância de Portugal e no mundo. Na terceira sala encontramos os túmulos dos presidentes da República, Teófilo Braga, Manuel de Arriaga, doutor Sidonio Paz e Marechal Oscar Carmona. No ano de 1910, aquando da Revolução Civil e Militar, Teófilo Braga presidiu o governo provisório. Manuel de Arriaga foi eleito o primeiro presidente da República em 1911. O doutor Sidonio Paz tornou-se o quarto presidente da República Portuguesa em 1918, cargo que exerceu até o seu assassinato em dezembro desse mesmo ano. Oscar Carmona, eleito nono presidente da República, teve a sua ação determinada pela existência do Estado Novo. Na década de 60, quando se decidiu realmente finalizar as obras da Igreja de Santa Ingrácia para transformar em panteão nacional, a questão das personalidades trasladadas para aqui podia ser muito problemática. Portanto, o que foi considerado na altura foi uma solução pragmática que foi trazer já as personalidades que estavam tumuladas no Mosteiro dos Jerónimos, que de certa forma já estava a funcionar como um panteão não oficial, como um local onde estavam a ser homenageados, desde os finais do século XIX, grandes vultos da nossa cultura e da nossa política. No andar superior, encontramos o coro alto, de onde podemos contemplar a vista aberta para a igreja. Uma curiosidade é que esta estrutura foi a última a ser construída no edifício. A igreja é coberta pela magnífica cúpula que se ergue a 80 metros de altura. O projeto de Amoroso Lopes, para a conclusão das obras de Santa Ingrácia, incluiu a construção de uma dupla cúpula em concreto, revestida em pedra liós. Daqui do terraço do Panteão Nacional, temos uma vista magnífica da cidade de Lisboa. O amplo terraço presenteia os visitantes com uma vista privilegiada sobre a zona histórica da cidade e sobre o Rio Tejo. Apesar de ser um espaço de homenagem póstuma, o Panteão Nacional celebra a vida e as virtudes em um dos monumentos barrocos mais imponentes da cidade. E terminamos por aqui a nossa visita ao Panteão Nacional, Obrigada por sua companhia e espero por você em nosso próximo encontro. O Panteão Nacional, Música Legenda Adriana Zanotto